Música Aqui na escola da Prefeitura de Guarulhos Edson Nunes Maleca, no bairro Ponte Alta, você vai conhecer o dia a dia dos alunos surdos durante as atividades realizadas em sala de aula. Música As classes bilingües de surdos, elas têm essa configuração no espaço com as mesas em U, para que eles possam interagir e conversar em sinais e como a língua é visual, então um tem que olhar para o outro. Música Então esse é o A, depois. O B, o C, principalmente com os menores, diariamente a gente mostra a configuração de mãos do alfabeto manual. F, G, o G. A letra de quem? Da Gisele. Aqui eles estão fazendo um trabalho com material dourado, aprendendo a somar e subtrair. Então agora nós mostramos uma história usando o Data Show, que é um recurso muito importante para os alunos surdos, porque é bem visual, um tamanho bacana. Música A Maria e o Bernardo, eles são os representantes da nossa sala. Nossa escola faz assembleias semanais, onde eles fazem alguns combinados de problemas da escola. Por exemplo, estava tendo muitos desperdícios de comida. Então foi combinado na assembleia que os representantes iriam orientar os demais alunos a pegar pouca comida. Se quiser repetir, pode repetir. Ah, ele está mostrando o sinal de banana. Então elas ficam olhando as crianças, orientando para pegar pouca comida. Se quiser mais depois pode repetir, para evitar o desperdício. Então esse foi um dos combinados da assembleia. Música Assim como as crianças, os alunos ouvintes, os alunos surdos, eles também gostam muito de história. E esse é um momento do nosso dia que eles interagem um com o outro. Eles ficam imaginando, criam todos os personagens que tem na história. Eles aprendem sinais novos. Então isso permite que amplie o repertório linguístico deles. Eles aprendem também sobre a estrutura do livro. Então a gente sempre está falando o nome do autor que escreveu o livro. Se tiver ilustrador, a gente sempre mostra também a fábrica. A editora que fez esse livro, para eles entenderem esse processo, até chegar no produto final. Além da história em si, que é importante para eles se tornarem leitores. Música Então pessoal, esse foi um pouquinho do nosso dia a dia com as crianças surdas da nossa escola. Música 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 Música